Um empréstimo de R$ 300,00 será pago em 6 prestações mensais, sendo a primeira delas paga 30 dias após o empréstimo, com juros de 4% ao mês sobre o saldo devedor. O sistema de amortização constante, saque, o valor em reais da quarta prestação, então aqui estamos diante de uma questão sobre tabela saque, interpretando, já está aqui, tabela saque. Nosso concurso tem a saque e tem a praxe, nesse caso aqui, a gente está na tabela saque. Técnica R, qual é a malandragem para resolver a tabela saque? Qual é o bizu? Vamos seguir aqui uma receitinha de bolo. Primeira coisa, primeiro ingrediente, montar a tabela. Vou montar aqui a tabelinha. N, P, J, A, vou até subir aqui. N, P, J, A, S, D. Está aqui 0, 1, 2, 3, 4. Vai até a sexta prestação. Só que aí, como ele quer a quarta, a gente vai parar aqui. Ele está querendo saber aqui, ó, o valor da quarta prestação. É isso que interessa para a gente. Aí, vamos lá. Ele não deu entrada, né? Pegou o empréstimo, não deu entrada. Então, está aqui a dívida, 300 reais. Aí, vamos lá. Como é que começa a brincadeira? Primeira coisa que você tem que fazer, né? Montou a tabela, primeira coisa que você vai fazer é encontrar a amortização. Porque, na tabela SAC, as amortizações, elas são constantes. E como é que a gente encontra a amortização? Você vai pegar a dívida, você vai pegar o saldo devedor, e vai dividir pelo número de parcelas. Então, 300 divididos por 6 vai dar quanto? 50. Então, esse cara amortizou 50 reais. Então, em cada prestação, ele amortizou quanto? 50 reais. Agora, para matar essa questão, falta encontrar a prestação 4. É isso? Ele quer saber a quarta prestação. Mas, para encontrar a quarta prestação, eu preciso dos juros. Por quê? Prestação é juros mais amortização. E como é que eu encontro esses juros? Moleza. É só você ir atualizando o saldo devedor. Por quê? Saldo devedor atual... Anota aí, Xigling. Saldo devedor atual... É saldo devedor anterior menos a amortização. Então, malandramente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou atualizando o saldo. Ó. 300 menos 50. Vai dar 250. 250 menos 50. Vai dar 200. Vai dar 200. 250. Acho que eu pulei alguém ali. Peraí. Peraí. Tô pulando aqui, tá? Tá meio tortinho. Então, eu tô pulando a parada. Ó. 300 menos 50. Vai dar 250. Agora sim. 250 menos 50. Vai dar 200. 200 menos 50. Vai dar 150. Opa. É o que eu preciso. Por quê? Os juros pagos na quarta prestação... Vai ser calculado em cima desse saldo devedor. Juros é saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, pra calcular os juros pagos na quarta prestação, é só eu pegar 4% de 150. Como é que eu faço essa continha? Multiplica tudo. Vai dar 600 e volta duas casas. Então, 4% de 150 vai dar 6 reais. Então, esse é o juros pagos na quarta prestação. Pô, se eu tenho juros e tenho amortização, eu tenho a prestação. Quem é a prestação, Marcão? Prestação é o juros mais a amortização. Então, 50 mais 6 vai dar 56. Olhando ali as opções. Gabarito, letra D. Marco V da vitória. E vai ser feliz. Vai sair o concurso da caixa. E se você quer dominar, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso pra você. Você vai levar um curso de matemática básica. Um curso de matemática financeira. A novidade. Você vai lembrar também um curso completo de língua portuguesa. E claro, né? O nosso diferencial. Você vai ter acesso ao suporte, tirar dúvida do aluno. Coisa que a galera aqui do YouTube não tem. Seria até uma coisa não muito justa com os nossos alunos. Então, se você virar aluno, você vai ter acesso ao nosso suporte. Abaixo de cada aula tem um campo pra você enviar a sua dúvida. E além disso, você vai ser contemplado com quatro bônus. Bônus 1. Você vai levar o curso de probabilidade estatística. Que cai na caixa econômica. Bônus 2. Você vai levar um curso de exercícios da Cisgrã Rio de Matemática. Bônus 3. Um curso de exercícios de português. E o bônus 4. O cronograma de estudos. Que é o seu GPS, né? Então, se você somar todos esses valores. Seu curso vai sair por R$ 1.736. Se você for pagar cada benefício separadamente. Se você somar ali. Seu curso vai sair por esse valor. Mas hoje, você está levando tudo isso. Por apenas R$ 12,40 e R$ 98. Ou R$ 3,97 à vista. No Pix. Legal? Então, se você comprar parcelado. Você pode parcelar em até 12 vezes. Vai dar menos que uma pizza. Do final de semana. E vou ser muito sincero pra vocês. Caixa econômica. Banco do Brasil. Cara, área bancária. Não dá pra estudar em cima da hora. Não tem milagre. Vai ser caixa d'água na cabeça. Então, se você quer um curso sério. Se você quer aprender todos esses macetes. E dominar a financeira. Esse é o curso que eu te indico. Tá? A Suelen está deixando aí na descrição o link do curso. Tá? Aqui na descrição do vídeo. E está colocando agora no chat pra quem está assistindo a estreia. Beleza?